3 CONCLUSÕES André Luiz O tempo concedido ao Espírito para uma reencarnação, por mais longo, é sempre curto, comparado ao serviço que somos chamados a realizar. Importante, assim, o aproveitamento das horas. Meditemos no gasto excessivo de forças em que nos empenhamos levianamente no trato com assuntos da repartição de outrem. Quantos milhares de minutos e de frases esbanjamos por década, sem a mínima utilidade, ventilando temas e questões que não nos dizem respeito. Para conjurar essa perda inútil, reflitamos em três conclusões de interesse fundamental. O que os outros pensam? Aquilo que os outros pensam é ideia deles. Não podemos usufruir-lhes a cabeça para imprimir-lhes as interpretações que são capazes diante da vida. Um indígena e um físico contemplam a luz, mantendo conceitos absolutamente antagônicos entre si. Acontece o mesmo na vida moral. Precisamos nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. O que os outros falam? A palavra dos amigos e adversários, dos conhecidos e desconhecidos, é criação verbal que lhes pertencem. Expressam-se como podem e comentam as ocorrências do dia a dia com os sentimentos dignos ou menos dignos de que são portadores. Contudo, não dispomos de meios para interferir na manifestação pessoal dos entes que nos cercam, por mais caros nos sejam. O que os outros fazem? A atividade dos nossos irmãos é fruto de escolha e resolução que lhes cabe. Sabemos que a sabedoria divina não nos criou para cópias uns dos outros. Cada consciência é domínio à parte. As criaturas que nos rodeiam, de certo que agem com excelentes intenções, nessa ou naquela esfera de trabalho. E se ainda não conseguem compreender o mérito da sinceridade do serviço ao próximo, isso é problema que lhes compete e não a nós. Fácil deduzir que não podemos fugir da ação no militante. a benefício de nós mesmos. Mas não nos compete impor nas decisões alheias que o próprio Criador deixa livres. À vista disso, cooperemos com os outros e recebamos dos outros o auxílio de que carecemos, acatando a todos, mas sem perder tempo com o que possam pensar, falar e fazer. Em suma, respeito para os outros é obrigação para nós. Assim, ser.